Oi gente, receita delícia, low carb, zero carboidratos, sem nenhuma farinha e só dois ingredientes. Pra você substituir o pão no café da manhã, pronto em 5 minutos e fica muito bom. Você vai precisar de 2 ovos e uma pitada de sal. Bate bem até formar uma espuminha. Aí você vai colocar uma colher de sopa de creme de ricota. Você pode substituir por creme de leite ou requeijão. E mistura bem até dissolver todos os pedacinhos do creme de ricota. Já conhecem o meu livro com 500 receitas low carb pra quem quer emagrecer e pra quem tem diabetes? Receitas práticas, rápidas, saborosas, sem açúcar, sem trigo, de baixo carboidrato, testadas e aprovadas pra todas as refeições do seu dia. Pra mais informações eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Muito bem, agora você vai pegar uma assadeira untada. Eu untei a minha com manteiga. E vai colocar a mistura. E vai levar ao micro-ondas por 3 minutos. Se você não tiver micro-ondas, pode fazer na frigideira. Muito bem, agora vamos tirar da assadeira e passar pra um prato, porque nós vamos rechear. O recheio é a gosto. Eu usei fatias de mussarela. Tomate picadinho, sem as sementes. E um pouquinho de orégano. Você pode usar também como recheio frango desfiado, cenoura ralada, palmito. E aí você vai enrolar, assim como eu tô mostrando no vídeo, e vai levar na sanduicheira pra derreter o queijo. Se você não tiver sanduicheira, pode levar na frigideira. E é só isso, gente. Essa praticidade de receita tá prontinho. Delícia de café da manhã, massinha só com 2 ingredientes. Receita rica em proteínas, zero carboidratos, pra você comer sem culpa na sua dieta low carb e não altera a glicemia. Faz aí, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já curtiu, deixa aí pra mim um joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Já se inscreve, pra você não perder mais nenhuma receita como essa. Compartilha esse vídeo com quem quer emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.